Foi realizado nesta tarde de hoje, após o acionamento da equipe de polícia ambiental junto à vigilância sanitária, uma ação conjunta envolvendo os referidos órgãos, objetivando a verificação quanto à qualidade das carnes comercializadas em estabelecimentos do município de patrocínio. Na ocasião, abordamos um estabelecimento no qual foi detectado, disposto à venda, carnes suínas oriundas do abate clandestino. Diante do exposto, foi realizada a apreensão do produto, sendo aproximadamente 300 quilos de carne suína, que logo em seguida foi destinada à inutilização. No momento em que se desenvolveu os trabalhos, verificamos também, como já é de praxe por parte da vigilância sanitária, as condições higiênico-sanitárias dos equipamentos, fato que culminou na notificação para o proprietário, pois havia alguns freezers que apresentavam condições inadequadas de higiene, o que compromete muito a qualidade dos produtos. Dessa forma, todos os produtos que estavam dispostos nesses freezers foram apreendidos e inutilizados, sendo em torno de 200 quilos de carnes que estavam misturadas, bovinas, suína e aves. É importante nós frisarmos que essas ações são contínuas, tanto por parte da vigilância sanitária, quanto por parte da polícia ambiental. E esses órgãos se encontram à disposição da sociedade, da população, para a tirada de dúvidas ou mesmo formulação de denúncias, que é muito importante para nós.